Olá amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Galera, estamos mostrando para vocês aqui neste vídeo algumas coisas que vocês precisam encontrar, ou seja, precisam conseguir resolver. Estou falando aqui das lavadoras, principalmente das Electrolux. Agora, vocês fiquem espertos que estão saindo outras mais novas e mais modernas. Essas aqui ainda são simpronas, mas muitas pessoas estão se batendo ainda com essas, porque essas aqui, embora sejam mais simples ou mais antiga, elas ainda são a maioria, porque agora estão surgindo algumas mais novas, surgindo novas agora, mas são menoria, as antigas ainda são a maioria. E o que eu quero explicar para vocês neste vídeo é a respeito desta catraca aqui. Máquina que não está batendo para os dois lados, começa a bater para um lado só. Máquina que muitas vezes não bate para lado nenhum, não trabalha direito. Máquinas que muitas vezes na hora de parar, de centrifugar, começam a fazer aquele barulhão. Esta catraca aqui, pessoal, ela é importante demais. Muitas vezes, muitas vezes as pessoas se deparam com essa situação. Por exemplo, a máquina está batendo para um lado só, tá? A máquina só bate para um lado, e aí você fica aí no desespero, sem saber o que fazer, tá? Para um lado ela vai, né? E para o outro lado ela não vai. Então, se isso acontecer com a sua máquina, eu quero tentar mostrar para vocês aí, o que que vocês podem fazer para resolver esse problema, tá? Se ela estiver batendo para um lado só, você vai ter que tirar, tira essa catraca aqui, você tira a polia, né? Primeiro tem a polia, você tira a polia, aí você tira esta peça aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês bem claro aqui, tira esta peça, depois que você tiver atiado ela, vocês dão uma olhada nela aqui, ó. Se ela estiver gasta aqui, ó, tá? Se ela estiver desgastada em volta aqui, quando ela está desgastada, pessoal, ela fica arredondadinha, tá? Fica oval, certo? Fica oval. E ela não pode ser oval, ela tem que ser, ela tem que ter um friso aqui, ó. Que praticamente é tão afiado, que até machuca a mão, dependendo como é que você colocar a mão aqui, ó. Se passar a mão, se ela corta, tá? Só que quando ela está danificada, ela não vai ficar mais assim, tão afiada aqui, ó, a ponto de cortar. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó, arredondada, tá? Igual, igual qualquer coisa arredonda, que não vai ser quina, friso, né? O alicate, por exemplo, aqui ele tem uma quina, um friso. Já aqui, em volta, ele é arredondado, oval. E ela, quando está danificada, ela vai ficar desse jeito aí, arredondada aqui, ó. Não vai ser um friso afiado a ponto de machucar, tá? Só que assim, as pessoas, muitas vezes, eles vão lá e compram esta peça ou esta peça. Porque hoje as lojas estão vendendo essa peça aqui, separada desta aqui, tá? Você tem que comprar separado esse cone aqui, tá? Então, muitas pessoas vão lá e compram esta peça, tá? Porque aqui dentro tem uma mola e eles suspetem que essa mola esteja danificada. Quando a mola está danificada, é possível ver, tá? Se ela tiver alguma das esfiras dela, alguma volta dela já mais pequena que a outra, então ela vai estar danificada. Mas se ela estiver do certinho, ela está boa, tá? Então, você coloca isso aqui, ó, aqui dentro, tá? Só que esta peça, quando ela entra aqui dentro, ela passa por esta aqui, pela catraca com mola, esta aqui é catraca com mola. E ela encosta, olha aqui, esta peça aqui, ela encosta nesta outra aqui, ó. Olha aqui. E esta outra, ela é igualzinha a ela, só que é ao contrário, uma vem e outra vai. Uma está vindo daqui para cá e outra daqui para lá e as duas acabam igual, tá? Se eu tentar colocar uma faquinha, vamos ver se eu tenho uma faquinha aqui perto, vou mostrar para vocês. Se eu tentar colocar uma faquinha aqui no meio, vocês vão ver que a faquinha não entra aqui, porque uma peça encaixa em cima da outra, 100% fica fixo, tá? Não fica fresta, não fica uma brecha para outra entrar. Eu não achei aqui bem na hora uma faquinha, mas eu tenho alguma coisa aqui. Tem uma pecinha de metal aqui, que eu vou mostrar para vocês, olha aqui, ó. Ela é bem fina, tá? Mas vocês podem ver, ó. Ó, olha aí. Eu passo por cima, ela não entra, porque não tem brecha aqui, ó. Não tem, não tem uma peça que fica encostada na outra. Só que quando a peça desgasta, então fica acinturado aqui. Aí se eu encostasse isso aqui, ela ia fazer o quê? Ficar mais ou menos assim, ó. Entraria aqui no meio, ó. Ó. Tá? Veja bem, é isso que acontece com a mola. Quando a máquina vai trabalhar a centrifugação, por exemplo, a máquina fica, faz pressão, faz força na mola, e essa mola aperta ali e entra para dentro. Tá? Uma valeta, uma esfira entra aqui dentro dessa valetinha, e daí não presta mais esta catraca. Tá? Mas a catraca só entra ali, só estraga a catraca, quando esta pecinha que eu estou falando para vocês, esta parte aqui, está danificada. Exatamente esta? Só esta? Não. Não só esta aqui, pessoal. Não só esta aqui. Quero mostrar para os alunos aí que fazem curso comigo, né? A gente dá curso aí online, via WhatsApp, né? Quero mostrar para os alunos que não é só esta peça que danifica. Tá, pessoal? Vou mostrar, vou pegar uma outra aqui. Esta aqui também danifica. Ela gasta que fica chanfrada. Que é esta aqui. É esta peça aqui, que também se danifica junto com esta. Quando esta se danifica, esta também se danifica. Então você tem que trocar esta e esta. Muita gente corre lá na loja e compra esta catraquinha. Só que quando ele chega e coloca a catraquinha, por uns dias a máquina vai se interfugar. Por uns dias. Bem explicado, tá? Mas não vai durar. Certo? Talvez na primeira lavagem já dê problema. E às vezes dura 3 meses, 2 meses. Tá, pessoal? Mas não vai durar. E cada dia esta peça vai se danificar mais. Só que o pior de tudo é que danifica esta aqui e danifica esta aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que passar mão em uma chave 10, chave 10 milímetros. E tirar esta peça aqui. E aí o pessoal pergunta. E daí professor, é difícil tirar esta peça e trocar? Não. Vou mostrar para vocês que esta peça também é muito fácil tirar. Vou tirar esta aqui e soltar ela, né? Esta aqui é... Só puxar que ela sai. Esta aqui, certo? Que vai dentro da catraca. Agora, você vai pegar esta peça aqui e vai virar ela assim. De cabeça para baixo. Desse jeito. Tá? Por quê? Porque vai virar assim. E vai ter que colocar em cima de alguma coisa que ela fique em pézinha assim, tá? Alguma coisa furada, um cano, uma mecânica, uma roda de carro, alguma coisa. Para ela ficar assim. Ou em cima do cesto da máquina. Certo? Aí você vai pegar e vai tirar três parafusos. Que são estes aqui, ó. Estão firme. Está apertado, né? Então, nós vamos tentar tirar igual. Aí. Estou tirando aqui, pessoal. Vamos afrouxar eles. Para trocar esta peça. Então, você viu. Você entendeu, né, pessoal? Se a máquina vai bater, começa a bater para um lado só. Se o problema não é placa. Então, o problema pode estar aqui embaixo. Tá? Agora, vocês dizem assim. Mas como saber se é placa ou não é? Claro que é fácil de saber. Como eu falei. Em um outro vídeo expliquei. Você vai lá na máquina. E pega. E roda a polia dela para lá e para cá. Com o dedo para lá e para cá. Tá? Puxa o atuador e roda a polia para lá e para cá. Se a polia estiver indo bem livre para os dois lados. Então, o problema não é aqui. O problema está na placa. E se... Se não... Se travar para algum lado. Então, você sabe que o problema é aqui. E não é na placa. Porque daí ela bate para um lado só. Então, você tem que testar ver se a polia aceita girar para os dois lados. Com a mão para lá e para cá. Para lá e para cá. Sem você se incomodar. Tá? E sem ela travar. Certo? Se ela girar para os dois lados com sua mão. Então, quer dizer que ela... O problema não é aqui embaixo. É na placa. Tá? Agora, se para um lado você com a mão gira ela. E ela gira. E para o outro lado ela não gira. Ela trava. Então, o problema é aqui. Então, você tem que desmontar. Essa mecânica. A primeira coisa não é desmontar a mecânica. A primeira coisa é tirar aquela catraca ali que eu mostrei. Essa catraquinha com mola, né? Primeira coisa é tirar a catraca. Olha se essa pecinha que eu mostrei. Esse conezinho que vai dentro da catraca está gasto. Se ele estiver gasto. Essa tampa aqui também está gasto. Essa tampa aqui é o fundo da caixa. Ou então a tampa inferior. Da caixinha de graxa. Ou seja, do mecanismo. Ou da mecânica. Como você fala aí. Tá? Eu sempre digo como você fala. Porque algumas pessoas, em algum lugar, falam mecanismo. Outro fala mecânica. Outro fala camis. É assim. Então, cada um fala de um jeito. Mas fala do seu jeito aí. Tá? Aí, por que eu falei que tem que colocar ela assim de cabeça para baixo para você trabalhar? Porque ela tem óleo dentro. Tá? E se ela tem óleo dentro, a hora que você tirar ela vai fazer um escândalo de óleo. Vai lambuzar tudo. Olha aqui. Tá firme? Se você puxar, ela vai dar um balanço e vai derramar. Então, se dá uma batidinha leve assim. Ó. Pode ver que dá uma batida louca já. Quer dizer que já soltou. Você faz isso aqui, ó. Levanta vagarosamente. Para não fazer bagunça. Tá? Isso aqui dentro tem bastante peças. Tá, pessoal? Olha, ó. Cuida para não quebrar a junta. Se você quebrar a junta, você vai ter que colocar outra junta. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer essa junta descolar e ficar em uma parte ou outra. Vamos ver. Vamos ver se ela vai sair. Olha. A gente vai passando uma faquinha, alguma coisa em volta, para descolar a junta. Porque a junta, na verdade, não é colada. Mas ela fica presa ali, né? Fica muito tempo presa. Daí ela segura na hora que você vai tirar. Ela gruda no... Automaticamente ela gruda. Mesmo que ela não é passada cola. Essa junta não precisa cola, tá, pessoal? A não ser que você queira colocar cola. Mas se você tem a junta original de papel aí, não precisa colocar cola, não. Tá? Aqui, ó. Pronto. Soltei a junta sem rasgar. Sem quebrar a junta. A junta é esse papel verde que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? É igual a junta de carro, de caixa de câmbio, de motor de carro. Olha aí, pessoal. Aqui dentro, no caso da Eletrolux, ela tem seis engrenagens, tá? Mas não é essa parte que nós estamos interessados. Estamos interessados em mostrar para você como trocar essa tampa. Certo? Aí você tirou a tampa. Tudo bem. Vamos passar para frente aqui. Vamos colocar num lugarzinho para não cair. Para não dar bagunça de óleo aqui, né? Como eu falei, tem que colocar ela num lugar certinho. Senão ela vira, porque ela está cheia de óleo, né? Está colocada ali. Agora, você pode tirar esse eixo aqui, pessoal. Esse eixo sai. Você vai trocar só essa tampa. Essa peça é a companheira desta peça aqui. Então, você vai trocar isso aqui, ó. Essas duas. Esse eixo aqui, ó. Você pode continuar usando ele. Tá? Vai trocar isso aqui. Tá ok? Então, galera. Está aí a explicação. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like. Se vocês acharam legal, né? Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Assim, nós encerramos mais um vídeo de concertos em máquinas de lavar roupa. Principalmente, Electrolux, mais antiga. Um abraço. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Que só Deus abençoe vocês. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.